E aí, seus fakers? Estavam com saudade dos bastidores da segunda semana que não viveram ainda, né? Então chega mais, porque no sabadão o Brucer chegou pedindo a palavra para fazer denúncias infundadas sobre nós. Aqui a gente pode ver que a Riot está envolvida com o clubismo e o League News também por causa disso. Aqui nós temos Redemption, aqui nós temos Kaboom, aqui nós temos Reddit 1, 3 e aqui nós temos a MTZ Esports. E aí, cadê a Team 1 ali? Clubismo, MTZ. Na Redemption encontramos um Zoão humilde. Já o White Lotus revelou o real propósito de sua vinda ao Brasil. Perguntado sobre seu ex-dumicão, Jockster deixou transparecer requícios de um sentimento que ainda paira sobre o suporte. É melhor eu não responder, senão alguém vai ficar triste. Se eu responder, alguém vai ficar triste. Ali perto, Dutz e Abacaxi ensaiavam um cumprimento. Lá no palco, o Brucer mostrava toda a sua polivalência, enquanto o Absolute o trollava. Você já parou para eu pensar que eu já joguei em quatro roles? Você só não jogou. Suporte. Depois o Forlan snobou o baixo elo do nosso cinegrafista e demonstrou total desconhecimento sobre os elos mais divertidos do nosso LoLzinho. Você é prata 4, hein? Não, eu sou ferro 2. Como é que é ferro antes de prata? Ferro e bronze. É ferro, bronze e prata. Da série Peculiaridades dos nossos jogadores de League of Legends, vem aí Shinikon. Ele fica falando que ele é o Draco e ele fica fraco de manhã. E o sol me fraquece. Contagiados por Krast Mel, o Zuão já está pensando em seu novo nick. Mas Zuão Mel. No time do Nigo. Zuão Mel. No lounge de espera, flagramos o N passando mal para o Cubo Mágico. Mano, é impossível, eu juro. Eu olho isso aqui e eu não sei para onde eu começo. Não tem como. Depois da vitória da PEN, o Aiel foi celebrar com o Yang que se queixou de algo. Vai ficar um jogo. Viu? Ah, tô nada, velho. Tá sim, eu vou tirar o pessoal. Ô Marcelo, eu não cheguei. Eu vou cheirar, meu. Você cheirou. Veio o Domingão e o Duclo caiu no bait de ler comentários na internet. Duclo parece uma menina com bigode. O cara não está errado. O cara não está errado. Depois, o Topo mandou aquele cabelinho na régua. Só o bigodinho fino, cabelinho na régua. Mas depende do ponto de vista, né? Se a régua estiver na vertical, tá na régua, né? Enquanto rolava aquele aquecimento nos bloomers, a rapaziada começou a trocar fartas. Não, vai parar de pitar. Vai parar de tomar o de fora. Vai parar de ser mono Zoe? Vai parar de ser mono Zoe? Além de carismático, o Thay demonstrou seu paizão na INTZ. Primeiro, encheu a bola do Redbert. O Redbert é o cara mais altruísta do Brasil inteiro. Tem cara mais... é mais good guy do que ele. Depois, evitou o Chine de passar vergonha. Fui no parque ontem. Não, para com isso, para com isso. O Chus foi direto com o bíceps. Para com isso, para com isso. O Chus foi direto com o bíceps. Para com isso, para com isso. Do lado da CNB, o PBO parecia assustado com a presença do mitológico. Por quê? Por fogo. Por fogo, Nini. Tem que acordar com a vida esse cara aqui. Por que é? Por fogo, Nini. Isso. Que isso? Já o Aiel revelou a sua preparação para o CBLOL. Antes de vir para cá, eu tomei um açaí de 500ml. Espera aí, Diogo. E mais café de... Sim, esse o que aconteceu? Por incrível que pareça, isso é verdade. Ele tomou... Não, vai quebrar o mouse, né? E ele tomou um açaí antes de almoçar. Depois de me bater, o Brapa chega. Em seguida, nossas lentes captaram Minerva e Diogo lavando roupa suja. Você tem lá dentro, tem camadas de... De darkness. Tem uma luzinha lá dentro. Tem uma luzinha assim, ó. Não, 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 tem. Não, eu não sou uma pessoa má longe disso. Pelo contrário, eu sou muito bom. Pessoa boa, no caso. É uma serpente. É que para algumas coisas, eu sou mais sincero. Após a dramática vitória sobre o Flamengo, o Joãozinho desabafou. Finalmente, quem desses caras nunca ganhou, cara? Eu nunca ganhei o deles, eu nunca ganhei. Sem Invictus, o CBLOL encerrou a sua segunda semana com o Flamengo na liderança, seguido por Kabum, Redemption e Peng. Todos com três pontos. Lá embaixo, o CNB e o Team 1 continuam zeradas. Para encerrar, fiquem com todo o carinho dos jogadores da Retemption ao receber Doots The Boy. Olha o que eu trouxe pra visitar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não.